Eles piquizinhos mesmo, piquizinhos de putaria Aê piranha, ela já tava doida pra mexer a bunda ao som do DJ Didi, tá ligado? Na brisa dos cães que sento pra caralho, na brisa dos cães que sento pra caralho Eu incorporo a realização, escoa no fumo, baseia em Ô novinha safadinha, capi na bunda que eu falo pra tu Tufe, 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 tufe Fica de quanto? Vai ficar de quanto? Tufe, 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 tufe Vai ficar de quanto? Tufe, 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 tufe Vai ficar de quanto? Tufe, 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 tufe Tufe, 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 tufe Tufe, 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 tufe Inimigos do fim, nunca é de lébico Inimigos do fim, nunca é de lébico Marbebe, se torpece e depois vai de nada Marbebe, se torpece e depois vai de nada Suca, 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 su Fica de trem DJ Didi Igual o Didi no eterno é uma porra Senhora Ficou, ficou, fica de trem Putaria pra ela Didi Ficou, ficou, fica de trem